Salve rapaziada, suave, começando mais um vídeo aqui então, galera, no vídeo de hoje, mano, tô muito animado, chegou o grande dia, velho, da gente montar a Viking que eu comprei pra Downhill, mano, a gente vai colocar as peças da minha bike de Downhill, né, e pra quem é novo no canal por causa desse vídeo, mano, eu tenho essa bicicleta de Downhill aqui, é uma Specialized Demo, tá com uma Fox 40 e tudo mais, e essa bike aqui atrás, brisada, não é minha, é do Renato, certo? Eu tô pra devolver ele faz uns dois meses, mas o bunda mole nunca para em casa. E, brisada, a intenção dessa série da Viking que eu tô fazendo, pra você que é novo e não tá entendendo, mano, a gente vai montar uma Viking com umas peças de Downhill, mano, só a peça top, tá ligado? Montar com uma suspensão Fox, e vamos testar ela no Downhill, vamos pular umas rampas gigantes com ela e ver se ela vai aguentar, né, mano? Eu espero que ela aguente, pelo menos por um tempo, né, pra gente gravar uns vídeos pra fazer um rolê diferente, né, mas eu acredito que ela vai aguentar pelo menos um tempinho assim. Então, como vocês puderam ver, mano, tá essa bagunça aqui, peça jogada pra cá, bike pra lá, eu vou tirar a bike do Renato aqui, botar em autocômodo, vou tirar minha bike daqui de perto, vou colocar uma mesa aqui também, pra colocar as pecinhas ali, organizar tudo na mesa, vou ter que começar a desmontar a minha bike, né, algumas peças da minha bike, pra passar pra Viking, né, então a frente inteira aqui, a suspensão, roda, freio, guidão, tudo isso aqui vai pra lá, né, então a gente tem que desmontar as peças da demo pra passar pra Viking, mano. Mas, sem risada, antes de começar o vídeo, deixa muito like, vocês vão me ajudar muito deixando muito like, certo? Porque a gente ainda vai montar essa Viking pra dirt jump, né, usar ela pra um free ride, dar uns graus, né, vai ser uma biquinha bem eclética ali, vai servir pra essas coisas, né, e vai ser uma bike secundária do canal. Então, deixa muito like, vocês vão me ajudar muito a concluir esse projeto, quanto mais like vocês deixar, mais rápido eu consigo concluir esse projeto, né, então vai ser muito da hora, vou andar no dirt com ela, tentar dar uns graus diferentes, fazer umas coisas bem da hora com essa bike, fechou? Então, bora aqui, dar uma organizada nas coisas aqui e começar a montar Viking, mano. E, galera, antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês, mano, vocês me pediram muito nos comentários pra mim fazer um vídeo reagindo a bike dos inscritos. Então, você inscrito do meu aí que assiste o canal, manda a foto da sua bike nesse e-mail que tá passando na tela aí, vou deixar na descrição também, que em breve, quando juntar uma quantidade legal de bike, a gente vai fazer um vídeo aí reagindo a bike de vocês e ver que bike vocês usam, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Oh 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 I won't lie down and I won't Oh I won't lie down and I can't do this without you I won't lie down and I won't Oh I won't lie down and I can't do this without you Your stories They come from the heart We'll meet together And tear me apart Not You 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 Oh-oh-oh-oh! Se inscreva. 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 Falou. Falou. Se inscreva. Se inscreva.